Ae, o Digo Beat agora virou o Michael Jackson, tá ligado? Digue, 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 digue. Eu sou o cara que te come, que te bota, te põe pra sentar Eu tô ficando toda molhada, sou dona linguada, eu sou xereca Engaixa e trava com a xota, a cabeça da piroca Você tá sempre de careta, fazendo o cu de bolseta Você tá sempre de careta, fazendo o cu de bolseta Eu digo beat, se dá capara, nao come Eu digo beat, se dá capara, tá enemuque Os cara mete louco, apotecou Os cara mete louco, esse cara mete louco, apotecou Eu digo beat, eu digo beat, se dá capara Cicuante! 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 Diz! Cicuante! Cicuante! Só o martelão! Eu sou um cara que te come, que te bota, te põe pra sentar Eu tô ficando toda molhada, sou da linguada, isso xereca Engaixo de trava com a xota, a cabeça da piroca Receita sempre de careta, fazendo o cu de buceta Eu digo o pitch, e já pega vara, a cabeça da piroca É o digo o pitch, e já agavara, a cabeça da piroca É o digo o pitch, e já tá cavada É o digo o pitch, e já tá cavada E se erguei no Eu vou te, eu vou te, eu vou te, eu vou te